Quer falar sobre essa treta aí, do Ricard, não sei o quê? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. É? O que vocês querem saber? Pergunta senão eu vou começar do nada também. Até acender um cigarrinho aqui. Não, é assim, eu sei do começo da história que você contou aí, que era uma festa e tal, e aí que vocês soltavam no meio das festas lá umas músicas que eram de vocês e tal, e aí o que eu sei é que depois de um tempo aí os caras resolveram que você não ia mais participar dos shows. Daí parece que teve dois shows que era pra tu ir e tu não foi. Quatro. Quatro shows. Ah, mas vamos botar quatro. Tá. Certo. Então, é isso que eu sei, tá ligado? E que isso foi uma treta insana de grande. Acabou ficando gigante essa porra. Sério mesmo? É porque quem tá de fora... Cara, você chegou em mim, tá ligado? Eu não sou do teu mundo, igual eu tava te falando. Sim, sim. Tá ligado? Porque quem tá dentro você acha que é só, tá ligado? Internet, tá ligado? Mas, tipo, doideira, mano. Ficou enorme essa porra, cara. Ficou enorme essa porra. Então, mano, a parada foi o quê? E eu sei também que teve um bagulho aí que ficou esquisito entre vocês, porque no dia que a gente tava conversando com o Dereck e com o Fidelis, alguém mandou uma mensagem aí pra falarem sobre você e o clima pesou. Eu nem sabia que era tão assim, tá ligado? Caralho, sério. Não, eu não assisti o flow dos caras, tá ligado? Foi um dos únicos que eu não assisti recentemente do que vocês tão fazendo. Até porque eu não cancelei mesmo de, tá ligado? Qualquer tipo de mídia, a não ser eu falando agora sobre o caso. E chegou em mim. Tá ligado? Aqueles fremezinhos que a molecada corta. A molecada é foda, né, mano? A molecada é o capeta, mano. Obrigado, molecada. Molecada, vocês são a encarnação. Até os 18 anos, vocês são satanás na terra, mano. Porque, caralho, como gosta de treta. Gosta. Aí, marcando, aí, inevitavelmente, Twitter, né, mano? Tinha um vídeo lá. Eu já vi a cara do Fidelis. Eu falei, mano, já fiz cara de... Tá ligado? Eu falei, vou ver. É, não sei o quê. Pá, pum. Beleza. Pra mim, diferente. Hoje vocês não se trombam nunca. Não. Ninguém... Mano, tipo, foi um bagulho muito... Até que eu vou entrar nessa parada da treta. Foi um bagulho muito louco que, tipo, aconteceu as paradas na internet e ali ficou. Ninguém se viu. Entendi. Tá ligado? Nunca mais ninguém se viu. Ninguém se viu. Tipo... E, sei lá, o maior bagulho doido. O acaso do destino até, mano. Que era pra ter se trombado, pelo menos da minha parte. Que eu não sou hipócrita. Já era pra ter dado merda, tá ligado? Pro pessoal, tirando o lado artístico, tá ligado? E nunca aconteceu, mano. Nunca aconteceu. Foi um bagulho que ficou na internet mesmo, assim. E offline, né, mano? Tipo, os caras lá, eu aqui com o meu pessoal. Mas o bagulho foi isso, mano. Tipo, fizeram uma reunião dizendo que ia tirar o da grade de shows, etc e tal. Bababá, bibibi. Porque eu não tava com o view suficiente de acordo com cada um no seu tropo solo. Porque além de ser o coletivo, cada um tem o seu tropo solo. Eu falei, não, demorou. Só que na época eu fui tão... Tipo, nós tava numa rotina de show direto, sem dormir direito e pá. Eu nem fui conivente com essas ideias, mas também não questionei muito, tá ligado? E não parei pra pensar se era isso mesmo, tá ligado? Eu falei, porra, bagulho de views. Tanto que quando eu expus isso, dá uma puladinha aqui. Fã meu, vários fãs, veio falar, mano, mas como assim? Se for analisar, você tem mais seguidores na época. E mais visualizações como um todo no seu canal do que hoje é Santiago. Muito mais ainda. Então como eles tão querendo, tá ligado? Mas eu já tinha explicado a treta. Aí resumindo, beleza. Falei, vamos trampar isso, tá ligado? Vocês me ajudam. Tipo, vou soltar trampo... Lancei até a Tochi na época. Vocês me ajudam a divulgar. Não teve divulgação, não teve ajuda, tá ligado? Não teve nada. Mandei um media kit pro empresário. Ele falou, vamos fazer, não fez. Aí do nada chegou no dia que ia ter o show em BH. BH não. É BH. BH não. É BH em Minas, né? É. É, confundi isso mesmo. BH. E aí ele falou, mano, você não vai nessa por causa daquela reunião. Tipo, foi em cima. Tipo, o bagulho ia ser... Tu nem sabia que tu não ia, então. Tu ficou sabendo em cima. Isso, em cima. Foi tipo o bagulho de 20 horas antes. Tava em casa já. Eu falei, vi pelo Fly. Porque às vezes a gente já tava num nível que você não tinha como acompanhar a agenda que mandava no grupo. Você ia acabar lembrando pelo Fly. Molecada marcando, Instagram e tal. Aí você, caralho, mano, eu vou pra tal lugar. Ficava até... Era até da hora, tá ligado? Porra, vou pro Nordeste hoje. Pô, vou pra... Tá ligado? E aí eu falei, não, demorou. Tá ligado? Demorou é isso. Não falei nada. Rolou. Cobrei uma satisfação dele. Falei, parça, mas o público tá falando isso, 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 isso. Isso pro Edgar, o empresário. Ele, não, mas é aquilo que a gente combinou, não sei o quê. Babababibi. Eu falei, mano, mas não tá certo. Aí eu comecei a criar consciência, tá ligado? Qual que é a fita que... Mano, não tem nada a ver com o pessoal. É trabalho. Eu falei, não, demorou. Suave. Aí passou um tempo. Teve os shows, teve os bagulhos. E um desses shows era o show da Europa. Os caras foram lá pra Portugal. Nisso eu tava... Continuei aqui de boa. E, mano, eu ouviu um monte de xingamento de fã. Tipo, fã falando o bagulho pra mim absurdo. Tipo, é. Paguei ingresso pra ver o show completo. E, tipo, eu derrolei com a minha mina. E fã tirando, tipo, ah, você tá usando droga, não quis saber de show, sabe? Como se eu fosse o culpado. Tipo, foda-se, não vou colar. Mas isso nem era o pior, tá ligado? Era mais a questão de trampo, né, mano? Tá todo mundo trampando junto e do nada sai. Aí, beleza. Aí, um belo dia, tô num rolê. Trombeu um amigo muito pessoal nosso. Tanto dos caras como deles, tá ligado? E, tipo, a gente trampou com isso. Com evidência física, tá ligado? Né, diz que me diz. Que é o Abaiomir. Ele falou, Clem, tava em tal rolê. E as ideias foram o seguinte. Os caras estavam lá bebendo. E quando você tá ligado, bebe, os caras já, né, se soltam. Aí falou, ó, o bagulho é o seguinte. O hype é nós três aqui. Aí, tipo, por causa da Plactudum, que foi o bagulho aqui, tá ligado? Então, o hype é nós três. Vamos juntar aqui, tipo, o Fidelis falando isso pro Jay. E aí chamou o Derek e falou, vamos criar um grupo aqui, é só nós três e tal. E as ideias foram essas. Vamos tirar o Luqueta, que ele já tá gordo. Não tá combinando. Ó a ideia dos caras. Não tá combinando com o drip da parada. Vamos botar o Ralph the Kid. Beleza. Ah, e o Igor? Ah, o Igor é foda. Ele tem um potencial, a gente vai intercalando ele. Isso o mano falou pra mim. Tá ligado? Ele falou, ó, o seguinte, eu não quero me expor nessas ideias na internet naquela época. Agora ainda tá suave. Mas se falar na minha frente que é o contrário, eu vou quebrar na porra. Porque na rua é assim, tá ligado? Tipo, antes de chegar na parte de processo, na rua é assim. E se falar que eu menti, eu vou dar porrada. E tá todo mundo aqui, menos o Fefo, mas o Dílio, a minha mãe, todo mundo conhece o Big. Sabe que ele é uma pessoa de índole, tá ligado? De palavra. Aí já mudou mais minha concepção sobre o bagulho, tá ligado? Aí eu fiquei, carai, o que que tá acontecendo? Como assim? Tipo, se o lance era sobre dinheiro, agora eu tô vendo que o bagulho é por hype, tá ligado? Por afinidade, independente de eu não colar nos rolês, de eu não estar sempre. Eu sou pai de família, carai. Não tô questionando a resposta dos caras. Se os caras têm filho, mas não querem ficar, foda-se. Mas eu, tá ligado? Eu trabalho pra isso, pra ter dinheiro, pra poder ficar com meus filhos e proporcionar um bagulho. Que os caras usam isso como justificativa, sem nem colar mais no rolê com nós. E pra mim, mano, não faz sentido, tá ligado? Fudeu, então, né, cara? É, você tá fora do flow, cara. Fudeu, se for entrar nessa daí, fudeu. Só se tromba pra trabalho, né? Não, a gente até que se vê bastante. A gente vai, faz as paradas juntas, eu, minha esposa, ele, a namorada dele. Sim. Mas tem parada que eu não quero ir, porra. Você quer ficar de boa? Não, ainda até usei o Igor na época como exemplo. O Igor é casado, tem a mulher dele, mora longe, nunca tá aqui, só vem quando é um bagulho muito sério. Tá ligado? Aí, beleza, já vi que o bagulho tava... Aí foi na hora que eu parei, pensei, pensei de novo, tá ligado? Sabe? Pra tomar uma decisão com a mente arejada. Aí foi na hora que eu fiz o vídeo explicando. Aí foi na hora que começou toda a treta, tá ligado? É, eu tô ligado que quando tu soltou esse vídeo aí, se não me engano, no mesmo dia, os caras ficaram putaçosos, falando pra caralho no Twitter e tal. Será que não era isso que eles estavam esperando? Assim, quem sou eu? Não tô julgando nada. Não tô julgando nada, não tô julgando nada, assim, inclusive eu gosto do... O problema é de vocês aí, é de vocês. É, vocês são homens. E eu sempre deixei claro que você queria te interromper, mas eu sempre respeitei o profissional do pessoal, tá ligado? Eu nunca vou chegar em alguém e falar assim, tipo, ah, se você escuta a Rekkaid e não fala... Nunca, mano, tá ligado? Porque seria muita hipocrisia da minha parte, um bagulho que eu dei um nome, por exemplo, daquele projeto que eu falei da festa e tal, que era Clean, Luqueta, Spike, Derick, era isso, tá ligado? Tipo, seria muita hipocrisia eu falar, não, agora é pela conduta de quem tá lá, tá ligado? Das pessoas que estão lá. E foi isso, eu fiz o vídeo e, mano, assim, ao meu ver, tá ligado? Não puxando pro meu lado, eu não fiz um vídeo xingando ninguém, tipo, sabe? Ofendendo, eu só fiz um vídeo explicando o que aconteceu, o que foi passado pra mim e que eu não tava tendo posicionamento. Mandava mensagem pro Edgar, empresário, ele, tá ligado? E, tipo, respondendo por mim, passando pro Rap Box, que eu tinha me ausentado do grupo pra focar no álbum, tá ligado? Sendo que eu nunca falei isso, em nenhum momento eu falei isso e o cara, tipo, botando palavras na minha boca. Não era a minha conta, mas foi o que ele respondeu por mim como empresário, tá ligado? Pro Rap Box, eu falei, mano, tá errado isso daí. E o que é pra ele explicar e ele não explica? O que tá acontecendo, que nem pra mim tava explicando? E aí foi a noite que eu fiz o vídeo, passei tudo isso. E aí aconteceu o que eu menos imaginava que ia acontecer, que foi os caras querem meter um louco de uma forma absurda, tá ligado? Que falaram que eu agredi minha ex-mina, que eu tinha sido talarico com o Jé, que não sei o quê, que eu não colava no Zolê e isso e aquilo. Aí foi a noite que virou lavação de roupa suja. Porque eu falei, ah, mano, tipo, caralho. Se, tipo, a treta foi por causa de negócio e, tipo assim, o que eu mais fiquei puto, que não foi um bagulho real, tá ligado? Foi um bagulho, tipo, inventado mesmo, tipo, manipulado, porque não tiveram... Eu só queria a postura de homem, de falar, parça, nós não quer você porque a gente acha que você tá sem hype. Ou porque nós tá incomodado com isso e aquilo. Não teve, era o mínimo que eu queria, tá ligado? Agora é inventar um bagulho desse, tipo, agressor, tá ligado, parça? É um bagulho muito pesado. Que nem eu falei, eu nunca bati tendo meus cílios. Eu tenho um moleque de 12 e uma menina de 11, tá ligado? Sempre resolvendo a ideia. Não digo que é uma lei. Não tô cagando regra. Pai que bate em filho. Sua opção. Minha opção, minha opinião de como é do... Graças a Deus, meus cílios... É, pai é foda, né? São muito bem educados, tá ligado? São muito bem educados. As minhas também, são muito bem educadas. Tá na linha, né? Fala aí. Porra, moleque. Não dá trabalho algum, não mexe nas coisas de ninguém, não grita, se comporta. E aí, de que falar a mão do meu cílios? Quase isso, quase isso. Tá ligado, pai coruja? Então, perdi o fio da minhada. O que que eu tava falando? Lembra dos filhos, lembra dos filhos. Não, eu tava falando da arcade, da treta, que ele tivesse um posicionamento mais honesto. Isso, de homem e tal, tá ligado? E foi essa... Aí foi a noite que eu comecei a lavar roupa suja também, tá ligado? Tanto que, tipo, eu falo mesmo, o Dereck assumiu a filha que ele tem depois que eu expus ele na internet, tá ligado? Porque eu falei, mano, os caras tão falando que eu sou agressor, mas, tipo, quem bateu em mim, eu tive que jogar sujo, mano. O pior é que esse lance aí da roupa suja aí acabou espalhando pra uma porrada de gente que, a princípio, não tinha que se envolver nessa parada. Tipo, essa mina aí. Que, assim, pelo que ficou sabido na internet desse caso aí, essa mina aí ficou com o Fidelis, ficou com o Dereck, ninguém sabia que era o pai. Não, não, não. Ah, da mãe do filho do... Isso, segundo eles. Não quero nem ser quem é essa mina, pra depois não falar que eu tô expondo uma pessoa aqui e tal. Isso aí foi o que eu li também, tá ligado? Que eu não conheço, que eu não conheço. Eu tô falando, tipo, palavras saídas da boca do Fidelis e do Dereck, falando, tipo, ah, quem é o pai, quem não sei o quê. Segundo, eu nem sei se é essa mina mesmo, enfim. Resumindo, eu só sei o que eu fui falando. Falei, talarico, velho, como assim talarico? Sendo que, tipo, gera o cara que fazia essas merdas. Nós quase morreu, mano. Nós literalmente quase morreu em Brasília por causa dessas atitudes dele, tá ligado? Nós todo mundo numa vibe, usando droga. O produtor do Freud colou nesse dia, levou umas balas, que era na época, né? Eu não sei quem é mais agora o atual. Eu acho que ele, não sei, tá ligado. Como que era o nome do outro mesmo, Jean? Que era doidão, doidão. Produtor? Não lembra? Eu sei que ele brigou com um dos produtores aí. É. Então, na época... Distinto. Distinto, é. Que era esse da época aí, né? É. É. Branquinho, pá, isso. Então. Desculpa. Desculpa, gente. Tá tranquilo. Vou até arrotar uma aqui em homenagem também. Boa, aí, ó. Solidariedade. É isso aí, cara. Então, colou, levou umas drogas, todo mundo de boa, pegando uma brisinha, pá. O cara que contratou nós, tá ligado? Ele é, mano, sei lá, ele é envolvido com vários bagulhos. Ele conhece. Ele conhece muita gente, muita coisa. E aí, ele tinha deixado a gente num hotel cinco estrelas lá em Brasília. Bagulho foda. Aí, ele falou, mano, vai ter um probleminha pra vocês viajar. Vocês vão ter que passar dois dias aqui num sítio que ele alugou no Airbnb. Um bagulho muito foda, tá ligado? E nós ficou lá, mano. O cara recebeu nós, fez um... Mano, tinha vários quartos pra gente, tá ligado? Tanto que o Igor sempre foi o mais discreto. Ele entrou no quarto lá e sumiu, mano. Nós até tínhamos esquecido dele na treta, tá ligado? Dormiu, mano. Ele ficou, tipo, os dois dias dormindo, trancado no quarto, tá ligado? Beleza. Aí, do nada, tipo, o mano cola. O Jé. Pô, comi-me na casada, tá? E saiu dando risada, assim, pá. Mas, mano, para com essas... Porque tá junto, né, mano? Não vou... Só falar, mano, para com essas ideias aí. Na hora que nós falamos, para com essas ideias aí, o mano tava dormindo na rede do lado, assim. O marido da mina. Caralho. Aí, ele já levantou já, parça. O cara baixinho já pegou uma garrafa de vodka que ele matou na metade, assim. E, tipo, parecia que ele tava na churrasqueira procurando uma faca, sabe? Um bagulho assim. Só que a treta não começou com ele. Começou com outro mano, que é o contratante, que chamou nós. Que ele chegou e falou, olha o meu quarto, como é que tá? Vem aqui, faça favor. Me chamou eu, até por ser o mais velho. Não chamou nenhum empresário, chamou eu, tá ligado? Subou no meu cu. Ele vem aqui ver esse quarto. Parça, o quarto do mano tava, tipo, todo sujo, tá ligado? Tipo, sabe quando a pessoa pisa no chão da descalça e fica aquelas... Aquelas marcas pretas, poça preta, TV caída, esses bagulhos. Caralho. Aí ele olhou assim, falou, mano, tô falando pra você porque você é homem. E você vai resolver isso aí com o seu pessoal. Tem mais de 20 lugares pra dormir na casa. Eu já falei que esse quarto é aqui, minhas filhas tá aqui, ó. Minhas filhas foram entrar pra dormir, o quarto tá como? Então, tipo, fala lá com o seu amigo, que foi ele que entrou aqui no quarto. Transou com a mina, fez essa sujeira e pegou a mina casada ainda. Caralho. Aí eu fiquei como? Tá ligado? Pesado, pesado. Não, tipo, independente do que ele pudesse falar mais, se é o corre, se é isso ou aquilo, só nessas ideias, parça. Quem tem vivência, tá ligado? Aí eu saí do quarto, colhei pra fora, o maluco já tava assim, com a vodka e uma faca. O marido da mina. Tá ligado? Aí eu falei, não, vou trocar ideia com ele e não vamos explanar. Do nada, uma outra mina entrou bêbada, já tava sabendo, começou a gritar e começou o alvoroço, tá ligado? Tipo, mano, o que tá errado, o que isso e aquilo, e bababá e bibibi, e aí o mano já querendo bater na mina, já, tá ligado? E os caras, ninguém, mano, ninguém, ninguém, ninguém pulou na bala de nada, tá ligado? Tipo, eu falo isso, e tipo, os contratantes, o Júlio, esse mano aí, os caras são prova disso, são testemunha disso, não é print, não é áudio forjado, é a testemunha. O que eu tô falando aqui, sei lá, o Clem veio aqui e falou isso, é o que eu tô falando, aconteceu isso, tá ligado? Os caras ficam páginas, que por causa de droga, não sei, sei lá, tá ligado? Os caras ficam travados e eu lá, desenrolando. Aí eu cheguei no mano e falei, o bagulho é o seguinte, o cara só quer que você pede desculpa, aí ele já veio com uma voz de choro, não, tá bom, tá bom. Aí o mano começou a falar um bagulho pra ele e quis meter a marra pra cima do cara. É, que você tá tirando, eu falei, mano, aí o cara, parça, tá ligado? Aí eu pulei na frente e falei, não, não vai relar nele. Nisso eu fui ver o Edgar, ele já tava lá chamando o Uber, os caras com as malas, tá ligado? O bagulho foi louco, tá ligado? Tipo, o Luque tá assim, travado, que ele tinha tomado a bala, ele metou a touca assim, ficava assim, ó. Tá ligado? Dereck e Fidelis, porra nenhuma, tá ligado? E eu lá, não, parça, eu tô ligado que o bagulho é esse, não sei o quê. Aquelas ideias, né, mano? E o mano tava na razão também. E o pior, tinha um mano dentro do... da sala, ele tava lá... E cadê essa mina? Sumiu? Foi embora? Não, ficou lá e o marido dela que, tá ligado, a sorte de tudo isso, mano, que quem cobrou as ideias foi o mano por causa do quarto e a situação. Mas o mano mesmo, que, tá ligado, que tomou a gaia lá e pá, ele tava bolado com a mina. E tá certo também, né, mano? Que quem deve... até que se prove o contrário ali, né, mano? A mina que tem um relacionamento com o cara. Errado foi o Jack que ficou, né, tipo, se enaltecendo em cima desse bagulho, se orgulhando, tá ligado? Tipo, peguei uma mulher casada. Isso aí já é a mais, tá ligado? É molecagem isso daí, tá ligado? E aí, resumindo, tipo, consegui trocar ideia com o cara, ideia vai, ideia vem, pá. Demorou, o Uber chegou, mano, fomos correndo pra dentro do bagulho, fomos pro aeroporto, mó tensão, tá ligado? Aí o que eu fiquei mais puto foi o quê? Que chegou lá no aeroporto e veio de, tipo, caralho, mano, que fita. Não, os caras começaram a zoar mais, assim, eu falei, mano... E, tipo, assim, nós íamos morrer lá, mano, certeza. Não morrer, mas nós íamos dar uma merda, tá ligado? Não nós, mas o cara ia quebrar ele na porrada, ia zoar ele, tá ligado? E aí foi noite que eu, tipo, só essa história foi uma das que eu comecei a explanar, tá ligado? Falei, pô, não assume filho, não isso e aquilo. E o pior, tá ligado? Tipo, me chamar de agressor. Porra, parça. Tá ligado? Aí o pior de tudo que foi o quê? Eu já terminei, já tinha terminado com essa mina um ano. Aí quando saiu isso, nem ninguém falou o nome dela, nem nada. Ela quis dizer que ela que foi a suposta vítima de agressão fez uma thread, sabe? Tá ligado? Essas threads. Tá ligado, tá ligado. Siga o fio, tá ligado? Siga o fio, né? Fez a thread e tal, querendo me expor como se eu tivesse batido nela e tal, 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 isso e aquilo. E no outro dia soltou uma música. A mina nem é rapper, tá ligado? Caralho. A mina nem é rapper, no outro dia soltou uma música. E o que pegou, porque os caras mostrou um áudio falando que eu tinha agredido a mina. E não foi isso. Foi um bagulho que, tipo assim, eu tinha tretado com a mina. Tretado, bate boca. E aí ela descontrolada, pegou faca, aquelas coisas todas. Eu só peguei e falei, mano, sai daqui. Abri a porta da cozinha e, tipo, não empurrei. Só, tá ligado? Aí eu tentei explicar isso na live, parecia que... Meu, eu introduzi minha mão no ombro dela, no pescoço, tá ligado? Pra tentando dar um... O jeito de falar. E quando esse assunto você só piora, né? Nunca dá pra falar do jeito certo, tá ligado? Mas se alguém tá com uma faca, homem ou mulher, e tá vindo pra cima de você, eu acho que você tem um jeito de usar a força pra retirar... Faquinha de serra. Mas, pô, a mina pesa 40 quilos. Eu tenho 1,96m, peso 100 quilos. Né? Aí já começa aí, né? Se eu fosse um agressor, tá ligado? Enfim. Aí botei lá pra fora e recorri o sistema. A coisa que eu não faço é que é chamar a polícia. Liguei pro 90, não consegui retorno, deixei a mina lá se acalmando. Acabou, foi essa treta. Aí eu mandei um áudio falando. Aí, não sei quem foi que perguntou na época, mas você bateu na mina. Aí eu só falei assim, mano, se tivesse batido, eu tinha, sei lá, trancado, batido, cortado o cabelo, trancado num quarto, tacado fogo, tipo, zoando até, tipo, se eu tivesse batido. Não que eu quisesse fazer isso, tá ligado? Jamais. Mas só uma analogia, tipo, que a gente faz piada até, ah, o tiozinho chegou no bar quebrando tudo, a tia Zia foi, deu uma adeirada nele, tá ligado? Nesse tom. E pegaram, só mostraram essa parte como se eu tivesse realmente batido na mina, tá ligado? Aí eu fiquei puto. Eu fiquei puto. E, tipo assim, a treta que eu tive com a mina foi pior ainda porque eu descobri que ela tava me traindo, tá ligado? Tipo, outra fita. Caralho, o bagulho foi longe então, né? Mano, foi tipo, uma... Tá ligado quando vem aquela maré de negatividade? Um tsunami de merda. Parça, foi um bagulho, tipo, um atrás do outro. E, tipo assim, eu descobri que ela tava me traindo da pior forma do sentido do que. Que ela apresentou umas pessoas pra mim como se fossem tios dela. Ah, esse aqui é meu tio, tem um flat na Paulista. Esse aqui é meu tio, tem um flat no... E eu, caralho, né, mano? Eu vi uns bagulho que eu, tipo, colando, né? Minéria de Porto Alegre. Colava na casa, eu falava, mano... Tipo assim, se eu tenho um tio que tem uma condição, por que eu não mudo tal coisa aqui em casa? Saca? Pra não entrar em detalhes. Não vou ficar pedindo dinheiro só pra ir pra flat de São Paulo, tá ligado? Comprar bolsa, os bagulhos, sendo que... Poderia tá mudando outra coisa mais essencial na minha vida. Mas beleza, cada um, cada um. Confiava na mina. Quando eu fui ver, esses tios não eram tios, eram os sugars dela e da mina. Tá ligado? E aí ela ficou puta com a situação que eu descobri, que ela ficou mais puta ainda. Mô, posso contar? Pode. Que a parada foi o seguinte, a vivência que eu tive, que na época que eu já tinha descoberto essas paradas, ela tava querendo voltar. Mas eu falei, mano, nós temos que trocar ideia. Sabe quando o relacionamento chega num nível que, tipo assim, você pega suas coisas, já deixa pronto, vamos trocar ideia pra ver o que vai ser resolvido? Demorou. Nisso eu já tinha programado umas férias lá pra Floripa. Ela, meu, posso ir, não sei o que, vamos, pá e tal, vamos tentar. Eu falei, mano, não garanto que a gente vai tentar. Mas pra não cortar o clima, tá ligado? Tipo, de férias, vai, tá ligado? Vai, cola com nós, fica lá. Foi mal. A gente levou umas amigas dela também, uns amigos, e ficamos lá de vivência. Nessa de vivência, tipo, sei lá, drogas, trap star, alguma coisa do tipo. Nós ficamos na vivência 3, tá ligado? Tipo, no que rolou, ficou numa vivência 3. E eu já não queria voltar, mas você tava lá no rolê com a pessoa, mesmo não estando junto, tá ligado? E já tava trocando as ideias com a Carol, que, tipo, nós tava lá nessa vivência 3, a Carol, pá, e outras ideias sem ser sexo, tá ligado? Enfim, não justificando o meu relacionamento, mas era uma outra vibe, uma outra sintonia. Entendo. Sem ser sexo. E tanto que, tipo assim, eu vi que eu realmente não gostava da mina, porque, mano, foi muita coisa e eu fiquei suave. Outros caras, no machismo sistemático, ia ficar com orgulho ferido pra caralho. Ficar, caralho, a mina tava me traindo com o velho. Outro bagulho, tipo, conta em casa, tá ligado? Eu falei, mano, a mina saía falando que ia fazer casting de modelo e isso e aquilo, me traía, mas não chegava com o dinheiro da conta de água, da conta de luz, tá ligado? Chegava junto, mas nunca vinha desse bagulho, saca? E, tipo assim, eu, com o meu corre de artista, que é foda, tendo que sustentar dois filhos, ajudar minha mãe, conseguia me sobre... Não sendo machista, mas o meu papel de homem, tá ligado? Você tá muito pirado assim. Não, mano, é que eu gosto de deixar bem explicadinho, porque o povo é chato, mas também eu quero que se foda, tá ligado? Devo nada pra ninguém. Mas, tipo, o meu papel de homem eu fiz, tá ligado? Que era manter... E não pagando de santo, mas o meu papel de homem eu fiz, tá ligado? Nessa parte. E aí eu fiquei puto por causa disso. Mas aí eu falei, mano, eu realmente não gosto dessa mina porque... Eu tô suave. Sabe quando você, tipo, caralho, mano, ainda bem que aconteceu isso. Sei lá, um alívio. E até aquela parada que a gente tava falando antes, de igreja, de Deus. Rapaziada, eu não tô pregando religião. Tô falando da minha intimidade com Deus. Minha mãe é crente. E minha mãe, mano, ela... Não sei, velho, quem é filho de mulher evangélica, que acredita nessas paradas, sabe que o bagulho é surreal. Minha mãe, ela olha pra cara da pessoa, velho, ela não julga nem nada. Mas, dependendo da situação, ela fala ações. Da pessoa e tal. E, mano, o bagulho é batata. É batata. Tu fala, mãe, por que você não olha o bilhete da Mega Sena e começa a ter visão de número, tá ligado? Aquela piadinha tosca, né? Já que... Ela fica até brava, mas porque, mano, é um bagulho muito absurdo. Em relação a essa mina, ela ficou nessa, tipo... Filho, cuidado, porque eu vi isso, isso, isso e isso. Deus tá me mostrando isso, isso e isso. E não sei o quê. E, tipo, mano, eu não queria enxergar, tá ligado? Minha mãe falou, mano, a mina fez trabalho, fez isso e aquilo e pá. E, tipo, não querendo denigrar a imagem do espiritismo, banalizar, tá ligado? Não é isso. Mas o que foi que a minha mãe falou? E eu, não, 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 não. E nisso, como as coisas estavam entrelaçadas, o término com essa mina já tava entrelaçado mais pra frente que esse bagulho da Recide, minha mãe começou a falar coisas da Recide também, tá ligado? Minha mãe falava assim, filho, guarda dinheiro porque eu tô tendo o sonho que você tá caindo de um penhasco, tá ligado? E nessa que você cai de um penhasco, tem quatro pessoas te empurrando e quando você cai, você cai de barriga pra baixo com várias facas nas costas, tá ligado? Caralho, bagulho bem específico, né? Bem específico, mano. Minha mãe tem uns sonhos assim que você fica, tipo, caralho, tá ligado? Umas paradas muito além, mano. E aí eu vi que realmente não era, mano. Ainda minha mãe trocou uma ideia com essa mina e falou assim, mano, se você pede misericórdia pra Deus, dobra o seu joelho no chão, se você realmente ama meu filho, ele vai te perdoar de tudo isso e vai voltar com você e tal, não sei o quê. Só que não deu, mano. Não era pra ser, tá ligado? E independente da vivência, voltando pra vivência, né, lá em Floripa, independente desse lance que ficou, tipo, três semanas trancado no quarto, usando droga, homenagem, aquelas coisas todas, eu já tava convicto de eu não querer estar mais com a mina. Não foi a mina que tava lá que influenciou isso nem nada, eu já tava convicto que não tava, tá ligado? E aí o que atacou ela, que realmente ela virou a casaca, foi quando, tipo, eu realmente não queria mais nada com ela e assumi com a Karol, tá ligado? Tipo, não assumi, mas foi rolando, naturalmente, tipo, essa parada já tem dois anos, tá ligado? Quase. E, né, já tá morando junto, se gosta, é outra fita, tá ligado? Não foi um bagulho forçado, saca? Só rolou. Tipo, tava ali, não foi influência dela, foi influência das atitudes da minha ex, tá ligado? Entendi. E aí eu fiquei puto por causa disso, parça. E, tipo, depois que, voltando pra Recide, quando aconteceu essa exposição da Recide, que os caras vêm falar isso, aí ela veio à tona falar que eu realmente tinha agredido ela, e não sei o que, e tal, tal, tal. Mano, ela fez uma entrevista pro Rap Mais muito suja, mano. Muito suja mesmo, assim, tá ligado? Falando que eu batia nela três vezes no dia, tá ligado? Na frente dos meus filhos, desmaiava ela, tá ligado? Mano, a mãe do meu filho, se vocês quiserem chamar ela pro Flow Podcast, a gente não se dá bem, tá ligado? Ela vai ser a última pessoa do, não se dá bem que eu diga assim, de ideias, de opiniões, pelo amor de Deus, tá ligado? Mas uma coisa que ela não vai fazer é passar pano, ou ficar do meu lado. Ela breca o meu moleque de, quando eu morava na trap house, eu saí de lá por causa disso, que ela fala, mano, lá todo mundo fuma maconha. E tá certo, não quero influenciar meu filho, tá ligado? Por mais que eu ache um bagulho suave, a moleque fez 12 anos agora, tá ligado? Sim, sim, sim. E eu já fui pai muito novo, fui pai com 16 anos, saca? Então, tipo, eu ainda tento separar essa parada de ser o irmão mais velho barra pai. Eu não tenho aquela figura ainda de pai, pai. Eles me respeitam muito, mas eu não consigo ser esse aerão de vou pegar o chinelo, tá ligado? E eu sempre tenho que trocar umas ideias. E ela já brecava só o fato de saber que tem amigo meu que fuma maconha. Aonde que, sei lá, Deus o livre guardião rei lá, a mão de uma mulher na frente do meu filho, meu filho não vai, sabe? Passar isso pra mãe dele e ela proibir, tá ligado? E aí eu fiquei muito chateado, porque aí começou a expor meus filhos. Aí foi um bagulho que, tipo, isso mexeu comigo. Mexe comigo, mas não mexe com meus filhos. Porque aí chegou na escola, tipo, mensagenzinha pra mãe da minha filha. E as amiguinhas de escola da minha filha falando coisa e tal. Tanto que, tipo, a gente teve que fazer boletim. Tipo, eu, minha mãe, a mãe da minha filha, a mãe do meu filho. Medida protetiva e esses bagulhos, porque a gente não sabe, mano. Tipo, saca? Não por ela em si, a minha ex, tá ligado? Apesar que eu não duvido, mas as pessoas, tá ligado? Tipo, e alguém tem que pagar por isso. Deus o livre guardião de alguém rei lá a mão na minha filha, no meu filho, por causa de uma mentira, de uma calúnia dessa, tá ligado? Eu vou ficar, tipo, louco, mano. E eu vou me sentir culpado ainda, entendeu? De falar, mano, eu não fiz nada. Me envolvi com a pessoa errada e expôs meus filhos, tá ligado? E em relação aos meus filhos, o bagulho que foi muito foda ainda, fica até meio pá. Que foi quando tava rolando essas tretas e meu moleque, ele é muito de boa, tá ligado? Ele não é, sei lá, é um moleque cabecinha voada e tal. Aí ele no WhatsApp, ele falou, pô, pai, tô sentindo um negócio estranho, tipo, um aperto no peito, tô sentindo acelerado. O que foi, filho? Sei lá, pai, eu tô sentindo que vão fazer alguma coisa errada com você desse jeito, mano. Mano, é um bagulho louco, é, tipo, é muita saca? Quem vê não acredita, assim, tipo, eu até tirei o print dessa parada, dessa conversa que eu tive com ele. E ele nem é de mexer no Hades. E sei lá, meu, tô vendo que, sei lá, você vai passar por um bagulho muito pesado, assim, assim, assado e tal, tal, tal. Mano, foi o dia que os caras fizeram o vídeo. Tipo, foi uma semana antes de eu fazer o vídeo pra falar da trinta da regaixa. Tipo, meu filho já, tá ligado? Já sentiu essas consequências. E aí essa parada da mina começou remetendo desse lance de, tipo, chegar no meu filho de uma forma tal. Que eu falei, mano, não tá certo, tá ligado? Daí ela corrigiu minha mãe. Minha mãe é uma, tipo, não é uma idosa, mas é uma senhora de idade, tá ligado? Sofrida, faz mal, corre. Ficava mandando mensagem pra minha mãe, você tem que levar minhas coisas. Porque, tipo, quando eu descobri essas paradas todas, porque, tipo, eu não tinha evidência. Quando eu mostrei a evidência pra ela, eu falei, olha, você tá me traindo assim, assim, assim. A menina sumiu. Ela sumiu, ela meteu o pé, ela não quis nem voltar pra São Paulo pra pegar as coisas dela. E eu não fiz nada, não expulsei de casa, não fiz nada. Muito pelo contrário, eu peguei minhas coisas e fui embora, tá ligado? Que foi onde a gente começou, já tava inserido pra ir pra trap house lá com os moleques. Não tava ainda, mas eu peguei minhas coisas e saí fora, tá ligado? E ela sumiu, parceiro meu de quebrada, veio falar, é, essa mina tá errada. Tá ligado? Não sei se vocês têm convívio, mas na quebrada os caras veem uns bagulhos desses, tem que deixar careca, tem que... Eu falei, nunca, mano, eu não compactuo todas essas ideias, tá ligado? E ela querer levantar essa pauta de agressor, mano, eu sei o que é ver mulher sendo agredida, tá ligado? Assim, tipo, mãe, tia, tá ligado? Irmã. E eu nunca compactuei com um bagulho desse, tá ligado? E, tipo, assim, foi gerando uma parada que eu falei, parça, como que eu vou ser tajado de agressor, sendo que eu... Porque se eu fizesse, eu tento explicar pro público, se eu fizesse, eu vou assumir, tá ligado? Eu vim de um bagulho que é isso, tá ligado? Tipo, fez merda, parça. Se é sujeito homem, você tem que assumir a parada. Saca? É um bagulho que, independente do que seja, tem que falar, mano, eu bati mesmo, perdi a cabeça, tô errado, e é o seguinte, me cobra mesmo, porque na quebrada onde eu vivo é assim, 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 não que isso é regra, mas da onde que eu vim é assim, tá ligado? A molecada que acompanha a nossa cultura, que sabe a parada, sabe o que é isso, tá ligado? Você vai no morro do Rio de Janeiro, tanto pra homem como pra mulher, e faz umas merdas dessas, mano, acaba da pior forma. Eu não sou bandido, eu não sou nada disso, mas eu fiquei, mano, eu não fiz isso, passei pano pra mina pra não acontecer essas paradas, e ainda tô levando o nome de um bagulho? É muito sério, tá ligado? Também acho, é muito sério. É muito sério. Foi o que eu falei, mano, agora você vai ter que, sei lá, você vai ter que fazer por onde provar isso, tá ligado? Você vai ter que, vamos levar na justiça mesmo até o final, você vai ter que pro aí, tá aí, tá ligado? Porque não dá pra passar batido nisso, eu poderia muito bem me calar, na pior das hipóteses, eu não assumi isso, eu poderia pegar meus brinquedos, recolher e sair fora, tá ligado? Só que aí é um bagulho louco, que na internet, que nem eu estava falando, todo mundo tem razão, ninguém consegue ver as paradas, tá ligado? Tipo, como que eu ia fazer um vídeo antes, falando de tal treta, de recade, por causa disso e disso e disso, etc e tal, sendo que o mano já veio... Sendo que se eu tivesse num erro tão cabuloso desse. Eu sou louco, mas eu não sou burro, tá ligado? Eu não sou louco, eu não sou burro, como que eu vou prejudicar minha carreira a troco de nada? Não tem como, mano, na pior das hipóteses, eu ia pegar assim e falar, pô, Ed, desculpa, tô pegando meus bagulho, vou ficar na recade aqui de quebradinha, não vou colar nos shows, tá ligado? E se prejudicar, eu saio fora e isso e aquilo. Mas não, e nem foi esse motivo, porque tipo, a mina só foi falar que eu agredi ela depois de três dias que os caras fez o vídeo. Depois explodiu a parada. É, e isso que eu acho que não, tá ligado? Não tem um bagulho vinculado, tá ligado? E aí é foda, e os caras, e pior de tudo, os caras que corriam comigo, tá ligado? Corriam naquela, ninguém era amigo, 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 mas tava ali trocando. É, mano, tava junto. Tipo, o Fidelis era um cara que, a gente sempre ajudou. Tipo, eu, tá ligado? Um cara colava em casa, ele me chamava até de pai. Pai, tem mioja aí, como é aí? Tipo, todo mundo ele chamava de pai, que fortalece a não corre, assim, tipo, de tá dormindo na casa e tal. E aí você vê os caras fazerem um bagulho por causa de nada, e tipo, o pior disso, não fazer só por causa de nada. Não ser sujeito homem de trocar as ideias. Tá ligado? Eu acho que, eu duvido, assim, se você tiver uma treta, um bagulho, vocês não vão resolver pessoalmente? Pessoalmente, com certeza. Seja o que for, não vai? Tá ligado? É o único jeito, na verdade, né? Senão é foda, senão vira... Tá ligado? Então, como que, tipo assim, o cara... Ah, vamos se juntar aqui, rapaziada, vamos falar isso e isso do clima e todo mundo se esconde? É, não é, não é... É uma estratégia que não é uma estratégia de sujeito homem. É. Indico que é uma regra também, mas, né? É, eu acho que é bad vibes você acusar alguém falsamente de qualquer coisa. Qualquer coisa, calúnia, difamação, mano. Eu vejo muito bem... Ainda mais algo pesado como isso. Como esse, mano. Que nem eu falei, levantar uma pauta, tá ligado? Que isso engloba ali, tá ligado ao genocídio, tá ligado? E é muito foda, que nem eu tava falando do Eric Kelly, é muito foda você entrar nesse debate, eu sendo um homem preto, e aí falar, pô, o Clint tá falando mal de uma mina preta. Não é isso, mano. Eu sou filho de uma mulher preta. Eu sou pai de uma mulher preta. Eu sou um homem preto. Então, não é questão do preto. O preto, ok, preto, preto, mas todo mundo é ser humano, porra. Entendeu? Nem sei, é o caráter. Sim. É ainda, né? Não, exatamente. Tá ligado? E por isso, tipo, cara, a pele é só um detalhe, mano. É só um detalhe. Porra. Parece até clichê, mas... É, eu gostaria muito que, assim, que todo mundo conseguisse enxergar como é óbvio que a pele é só um detalhe. Sim, mano. É tão óbvio, né? Tá ligado? É, tipo, é ignorar que todo ser humano tem um compasso moral, e é isso. Independente da cor da pele, todo mundo tem um compasso moral, e todo mundo pode ir pra qualquer lado. Pra qualquer lado. É uma bússola moral. É, uma bússola moral. Exato, exato. E tá todo mundo sujeito a isso. Eu não quero ser santo, eu não quero ser exemplo pra ninguém, muito pelo contrário. Eu prefiro ser esse cara errante, tá ligado? Não que persiste no eu, mas que faz merda, fala merda, meu Twitter mesmo, eu falo várias bostas, e eu quero ser esse perfil... Xinga logo a mãe dos outros logo. Xingo também, comento, tem comentário lá de hater no meu canal xingando, comi sua mãe, filha da puta, e foda-se. Que é bagulho pra mim ver, e as pessoas entenderem que eu sou isso, tá ligado? Eu não quero ser santo. Eu quero ser isso, e eu tenho que deixar essa parada lá pra falar, caralho, peguei pesado, fiquei bem louco, twittei merda pra caralho, mas deixar lá pra me lembrar que a vida é isso, altos e baixos, tá ligado? Tem dia que eu tô pra putaria, eu fico falando, saca? Então não quero ser santo, não quero... Não na pagana de político, mas não quero ser exemplo não, eu quero fazer só meu coi. Agora, assumir bagulho que eu não fiz... Aí é outra história, né, cara? Tá ligado? Cara, se alguém me acusa de uma parada que eu não fiz, meu irmão, eu sou o primeiro a jogar todas as merdas que eu tiver no ventilador, e é foda-se, mano. E foda-se, vamos pra guerra. Se é isso, vamos pra guerra. Não, e foi que eu fiquei puto que em nenhum momento, tá ligado? Os caras... Hoje em dia, a molecada gosta muito de pagar esse bagulho de quebrada, de vivência, de isso e aquilo, vou levar pras ideias e pá. Porque é natural, mano. Tem amigo meu lá que eu cresci junto, um virou advogado, o outro é engenheiro, e tem uns três lá que ainda fazem um corre, vendem uma droga, roubam carro. Nada contra. Nada contra, é o trampo dele. Quer dizer, fazer um corre, tudo bem, roubar um carro já tem algo contra. É, fora. Você fala, não, mas os caras pegam empresa. Olha eu já falando, os caras pegam empresa. Tem seguro, tem seguro, cara, é danada. Os caras pegam empresa suave. Mas é, cara, quem quebrada sabe o bagulho. Mas enfim, é amigo que é envolvido, tem parça ali que puxou anos de cadeia, tá ligado? Tem mau fundamento, parece que os caras são cavaleiros da tábua redonda, questão de comando, partida, essas... Beleza, ok, tá ligado? Só que, tipo assim, mano, não foi o crime que me botou nessa parada, tá ligado? Não foi nenhum traficante que impulsionou meu trampo, que pagou minha ida pro estúdio. Agora, vai querer debater, falar, vamos levar pras ideias. Por que que eu vou levar pras ideias? De bandido, tá ligado? Que tem muito esse lance que os caras pegam, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. E ainda a gente, mesmo não sendo, tipo, que nem eu tô dando o exemplo de ser um bandido inserido, ou de ser bandido, mas ter o convívio com essas pessoas, e poder usar essa parada de levar pras ideias, o que eu fiquei puto foi o quê? Que eu via, eu tinha a vivência com os caras, sabia de vários podres dos caras, de várias, tá ligado? Só que, mano, tá suave, quem sou eu pra falar um bagulho desse? E aí, independente da treta que foi comigo, quando vai falar um bagulho meu é inventado, tá ligado? Se fosse um bagulho real mesmo, chegasse só que é por causa disso, 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 eu ia me autoanalisar. Tanto que até nessa treta, eu vendo o certo ali, eu parei várias vezes pra me analisar, pra refletir, tá ligado? Não, antes foi que eu errei. Entendo até o lado emocional da mina, tipo, ela gostava de mim do jeito dela, só que faltou sinceridade, tá ligado? Se ela chegasse em mim e falasse assim, pô, eu faço trampo, meu corre, sou profissional do sexo, nós ia trocar ideia, não sei se a gente ia estar namorando e tal, mas a gente ia trocar ideia e ver no que ia dar, mano. Não ia julgar a mina. Eu tenho a mente muito aberta pra esses bagulhos, tá ligado? Eu conheço, eu entendi, tem gente, eu falo pra tudo, tá ligado? Eu consegui desconstruir muita coisa assim, que eu falo, não, dá hora. Teve amigo meu que já namorou com garota de programa, meio durou, tá ligado? Teve um relacionamento foda, tem gente que já não tem cabeça pra isso, tem gente que é ciumentão e não pode ver. E eu sou um desses. Entendeu? Não, mas eu entendo. Não pode ver a mina de short curto, tá ligado? Não, 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 não desses, mas eu não namoraria com uma garota de programa, tá ligado? Entendeu? E da hora que você não é hipótese, você fala, não, você fala, não, namoraria, você não tá errado, é uma opinião sua. É, eu não sou confortável com alguém metendo na minha parceira, eu só não sou confortável, é isso. Entendeu? Eu ainda não me fazendo, não, mas eu ainda falei, mano, se tivesse trocado ideia, a gente trampa com aquela possibilidade real. Não ia julgar, tá ligado? Não ia... Pelo menos sabe o que tá rolando. Tá ligado? Beleza, aí fala, ah, eu fiquei com medo de você julgar, então por que não parou? Você queria um relacionamento monogâmico, fiel, então por que não parou? E continua, então, antes de eu te julgar sabendo da verdade, você tava mais errado ainda, que você tava me traindo. Traição, tá ligado? Traição. Que é pior ainda, com certeza. Tá ligado? Como você não vai confiar na pessoa que dorme do seu lado? que você consegue fechar os dois olhos pra dormir. Tá ligado? Não, é assim, não dá pra ficar junto, né? Não dá, mano. Não dá, tá ligado? E aí eu fiquei... Mano, essas paradas que tipo, me deixou bolado.